E aí, família Freitas? Bom dia! Estou passando para dizer que eu amo a cada um de vocês. O motivo deste vídeo é para agradecer a todos vocês aí em Vitória, Serra, Cariacica, Carapina. A minha família que mora aí em Vitória. Especialmente, digamos, né? Especialmente o Paulo, a Elisângela, a Cário, o Antônio Neto, a Elione. A família do Paulo que acolheu pai e mãe aí na sua casa desde janeiro. E isso para nós é um motivo de muita alegria. A Elione por ter conduzido a nossa mãe ao hospital, aos médicos, aos exames. E é motivo de alegria para nós. Eu costumo dizer que aconteça o que acontecer, nós somos uma família unida. E eu espero no Senhor que isso continuará até o fim. E Deus terá uma recompensa para cada um de nós, de vocês. Nós somos semelhança viva de Deus. Por isso é que o Senhor nos impulsiona a agir desta forma. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Paulo, Isanha, Karen, Antônio Neto, a Elione. Que Deus venha retribuir tudo o que vocês fizeram. Os nossos pais aí com vocês, esse tempo. Para vocês, foram um novo aprendizado. Porque há muito tempo vocês saíram da companhia deles. E para a Estéia e eu e os demais aqui, também foi um novo aprendizado. Porque a saudade era muita. Chegava na igreja, a primeira coisa que eu via era o meu pai e a minha mãe. Mas a vida é assim, né? Cada um tem uma coisa a passar. A aprender. A nossa vida é um aprendizado. Seja ele qual for, mas é um aprendizado. Voltando a vocês, família. Que deixaram o quarto de vocês, a cama. E cedeu para pai e mãe. Recebam o nosso abraço. Eu sei que Deus tem promessas na vida de cada um de nós. E ele vem cumprindo a cada um de nós. E ele vem cumprindo a cada dia. E ele vem cumprindo a cada um de nós. Não vou falar mais o nome de ninguém, não. Mas todos vocês aí em Vitória. Contribuiu para o tratamento deles. É tanto que, segundo o que o médico falou, a vida da minha mãe foi um milagre, né? E nós já esperávamos por este milagre e ainda esperamos. Comentando com o Zé Newton, ele ainda falou, mas Deus havia falado que ela ia passar por grandes provas. Ela ia passar por momentos difíceis. Eu espero que este seja o momento difícil e que tenha passado, mãe. Quero dizer para a senhora e pai que o que somos hoje é fruto de vocês. Se somos alguém, se sabemos fazer alguma coisa, foi vocês que nos ensinaram. E eu sou grata a Deus por ter vocês como pais. Às vezes, há tempos, ainda quando criança, não entendíamos o que vocês queriam para nós. Mas hoje nós entendemos. E para os meus filhos e para os nossos filhos, netos, sobrinhos, Creio que, para aqueles que já são casados hoje, também percebem que a exigência dos pais é para que os filhos sejam bens, sejam pessoas de bens no futuro. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês. Para o meu pai e para a minha mãe também. E hoje, sejam bem-vindos, dona Ana e seu Antônio. E que não nos deixem muito tempo mais sozinhos assim, hein? Vou pegar no pé de vocês. Mãe, repouso. Tá? E pai, agora o senhor vai cuidar de mãe. Que Deus venha abençoar a todos. A toda a minha família. Todos. Todos, 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 todos. Vocês moram no meu coração. E no coração de Deus, principalmente. Um abraço e um beijo.